Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rosiane do Ensino Religioso e essa aula é para os oitavos anos. Espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês, tá pessoal? Bom gente, nós já estávamos trabalhando na aula passada o capítulo 3 com o tema Que importância tem o Sagrado para a vida? Que está na página 31 do livro de vocês. Bom, hoje nós vamos dar continuidade a essa aula, ok pessoal? Falando um pouquinho agora sobre lugares sagrados. Bom pessoal, são muitos os lugares sagrados, os espaços arquitectônicos construídos pelos seres humanos ou diretamente na natureza, como cachoeiras, árvores podem ser espaços sagrados, tá? Toda religião, ela é constituída pelo espaço sagrado, ou seja, lugares privilegiados onde as pessoas podem entrar em contato mais direto com o sagrado. O espaço sagrado, ele pode ser uma igreja, uma mesquita, uma sinagoga, um barco do Cadomblé, um centro espírita, uma casa de reza ou etc. Mas existem também lugares naturais, ou seja, na natureza, que podem ser considerados um espaço sagrado. Por exemplo, montanhas, florestas, campos, rios, árvores e etc. Então pessoal, vocês viram que o espaço sagrado pode ser construído ou ele pode estar na natureza. Alguns exemplos que nós vamos pensar é a nossa cidade no espaço sagrado. Nós temos as igrejas, a igreja da Catedral, a igreja de São Benito, nós temos a regalda do templo que é o nome da religião de Rogério, que é o espaço sagrado. Lá no Moro da Luz nós temos a mesquita, que é o espaço sagrado da religião eslâmica. E se nós pararmos e pensarmos aqui, bem pertinho da gente, no nosso ambiente escolar, nós temos um espaço sagrado muito importante para nós, que é a terra que descobre. Um espaço onde eu entro para falar com Deus. Então toda vez que eu entro no espaço sagrado, eu tenho que estar com respeito, é um lugar de silêncio, de oração, de muito respeito pelo sagrado que se encontra ali. Então, gente, espaço retornando, espaço sagrado pode ser construído pelo ser humano, como pode estar na natureza também. Para a religião, há outras religiões, por exemplo, do indígena e a religião dos árabes brasileiros, existem muitos espaços sagrados na natureza. E outros mais, em todas as religiões, que voltavam mais para o espaço sagrado na natureza. Outro exemplo, bem interessante, de lugar sagrado na natureza, é um rio que fica lá no país do oriente, no país chamado Índia. É o Rio Grande. Ele é muito importante para os indianos. Segundo uma história mitológica sobre o surgimento deste rio, conta-se que ele surge de novo dos céus. São águas que descem do céu e correm para a terra. Conforme o mito, acredita-se que seja um lugar de travessia, de ligação e de um ponto e um ponto com o outro, do mundo espiritual com o mundo ambiente. O Rio Grande é, então, considerado o mediador entre as duas dimensões, o mundo material e o mundo espiritual. Por isso, muitos mortos são cremados nas margens deste rio. E as cinzas, eles jogam o Rio Grande. O Rio Grande não é o único rio sagrado do mundo, tá, gente? Existem muitos outros. Porém, ele é o mais famoso, o Rio Grande. E não são poucos dos turistas que vão na Índia para conhecer esse rio. Acreditando nos poderes misteriosos do rio, muitos hinduistas, seguidores de uma antiga religião nativa, procuram fazer as suas devoções enquanto se banham nessas águas, as quais acreditam ser capazes de trazer purificação espiritual e física. Para um indiano, é muito importante se lavar esse rio. Apesar de ser um rio muito poluído, hoje, eles consideram esse lugar sagrado, tá? Então, o lugar sagrado na natureza é o rio. Pessoal, cada tradição religiosa, ela organiza o espaço sagrado de acordo com as suas crenças. As igrejas, capelas, catedrais e santuários católicos, eles são geralmente decorados com vitrais, imagens, estátuas, entre outros símbolos. Nos tempos evangélicos, não há imagens religiosas, mas podem ter vitrais decorativas e cilólogos. O tereiro é o nome do espaço sagrado das religiões áfricas brasileiras. Os povos evangélicos de Nascente realizam as suas práticas religiosas em contato com a natureza e, em algumas aldeias, há também a casa de guerra, que é chamada opim na língua dos guaranízes. A sinagoga, ela é o espaço sagrado do juta índio, onde, aos sábados, os seus servidores se reúnem para o clube semanal. Entre outras funções, o espaço sagrado destina-se primeiro ao contato com o sagrado, ou seja, nesse lugar eu invoco para rezar e falar com Deus. Segundo, a realização de práticas devocionais e rituais. Terceiro, celebrações religiosas, na casa onde acontece casamento, batizados, né? E quarto, é reunião de ensino e pregação. Nesse espaço, também há um momento para estudos e também para pregação. Agora, eu gostaria que vocês observassem as imagens que é desses espaços sagrados. Aqui eu tenho o exemplo de vários espaços sagrados de algumas religiões. Observem que nós temos mesquitas, nós temos templos católicos, nós temos templos da religião átrica brasileira, nós temos templos de indígenas também, ok? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Um dia, Naip, a lindíssima filha do cacique, foi a escolhida para esse sacrifício. Quando os preparativos do casamento iam lançando, Naip conheceu Taborá, um valente guerreiro, também muito bonito. Os dois, eles se apaixonaram imediatamente e não puderam controlar esse amor. Fizeram juras de amor e fugiram em uma canoa na véspera da festa do casamento de Naip com o mal. Mas o mal, com todo o seu poder, sabia de tudo e se vingou. Quando os dois estavam descendo pelo rio, felizes em sua canoa, Viram o mal na forma de uma grande serpente que se retorcia no espaço e lançava uma força no meio do rio. O estrago da ira do mal foi enorme e uma cratera se abriu no fundo do rio. As vagas todas se precipitaram nessa cratera, inclusive Naip, Taborá e Acabu. Foi assim que se formaram as cataratas do rio do Azul. O mal ainda fez mais. Ele transformou Taborá numa palmeira no alto das quedas e Naip numa pedra no fundo das águas, na mesma direção de Taborá. Assim pensava o mal, cada um dos dois ficará eternamente a se contemplar sem poder chegar perto de um do outro ou trocar um abraço. Porém, a história provou que o bem sempre que o triunfo passou do mal, pois o amor venceu de alguma forma. Quando o vento minuando vem assobiando do lado do sul, ele sacode a copa da palmeira e Taborá aproveita para enviar a Naip e sussurros de amor. Quando chega a primavera, lança flores de seus caixos para saudá-las com ternura. Naip tem um véu formado pelas águas limpas e brilhantes que adornam a fronte e a consola. O arco-íris, de tempo em tempo, une a palmeira com a pedra e este é o momento sagrado da realização do amor dos dois. O fogo eterno da paixão que vive em Taborá e Naip se realiza a cada arco-íris que surge. Gostaram dessa lenda? Bom, é muito interessante, né? Então, pessoal, o que eu quero conversar com vocês? Vocês estão observando que nós falamos sobre alguns lugares sagrados, né? E agora nós vamos fazer algumas atividades, ok? O que eu gostaria de falar para vocês? Na página 36, vocês vão pegar o caderno do exercício, não esqueçam de colocar data, capítulo, página, tá? Vocês vão fazer individualmente uma produção de texto que descreva a importância do sagrado para a vida. E que tipo de comportamento é necessário ter ao se visitar um espaço sagrado, mesmo que seja espaço de outra religião? Como é que eu devo comportar quando eu entro no espaço sagrado? Ah, eu não é minha religião. Mesmo assim. Então, vocês vão escrever. Tem um texto sobre isso, ok? Outra atividade que está na página 35 do livro de vocês. Vocês vão pesquisar um espaço sagrado para os muçulmanos, um espaço sagrado para os indústios, um espaço sagrado para o André, um espaço sagrado para os católicos, um espaço sagrado para os luteranos, lembrando que os luteranos são os evangélicos, espaço sagrado para os povos indústios. Outra atividade. O que a mesquita, o templo, o barracão, as igrejas, a casa de reza e outros locais sagrados têm em comum? O que eles têm em comum, gente? Vamos pensar. E oitava atividade. Conversar e refletir com a classe e responder no caderno. É um exercício. Nós não estamos podendo conversar com os colegas, ok? Então, vocês vão fazer sozinhos na casa de vocês e responder no caderno. Como a pessoa religiosa compreende o espaço? Qual é a função do espaço sagrado? Eu falei lá, né? Quatro funçõezinhas, lembra? E aí, vocês vão lá olhar aqui no texto de Mircea Eliade. Ele mostra dois modos diferentes de se conhecer no espaço sagrado. Observe cada um deles, ok? Vocês lembram o texto. Vocês vão botar lá na página, nessa imagem aqui do lado. Cliquem ali. Vocês vão abrir o texto. Leiam o texto para poder responder a C da 8. Tá bom? Tá bom? Tchau. Então, essa é a nossa aula de hoje, tá, pessoal? Fiquem com Deus. Se cuidem. Fiquem em casa, tá? Logo, logo estaremos juntos, tá? Um abraço. Tchau. Tchau.